Além de mim, precisam de um herói pra salvá-las quando tudo dá errado. E pode acreditar, presuntão? A coisa vai ficar feia por aqui. Tem um monstro chamado Doente Verde procurando você. Será que pode tentar me ajudar a pará-lo? Vai precisar de mais do que um porquinho pra te salvar! Não tem nenhuma aranha nesse mundo. Só eu e você no meio da porcalhada. Eu sou tão traquinas! Caraca! Olha a teia! Oi! Não! Já estive na cidade e ouvi histórias sobre um javali poderoso que subia nas paredes e que lutava ao lado dos maiores heróis daqui. Nada parecido com esse monte de bacon medroso que eu acabei de assustar. Eu vou encontrar esse leitão superior e pegar uma amostra do DNA dele. Chega! Isso tá ficando ridículo e nojento. Toma lama nos olhos, seu inseto! E lama na sua boca! E lama nos seus pulões! E lama asfixiando você! Tira as mãos do macaco, bandidão! Presunto aranha Achei que você tivesse medo de fracassar. Eu nunca perdi uma briga pra um doido com uma bigorna. Se você consegue aceitar uma humilhação dessas, do que eu tô com medo? Tá pronto, macaco aranha? Vem do seu lado, presunto aranha! Vamos atacar! Agora acabou, duende verde! Isso não! Eu já fui tão longe! Eu tenho que vencer! De jeito nenhum, duende! Nem que um porco crie barba! Ele arrancou os perinhos da minha barba! Isso já serve, porquinho! Já serve! Ai! 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 Não! Vai fora, verme! Presunto aranha! Rato de ferro? Esse é o monstro verde que tava te procurando lá na cidade. Quer ajuda? Não, eu e meu amigo demos conta dele. Pois é! E você não fez nenhuma porcalhada! É, sem ofensa. E aí, tá pronto pra se juntar de novo aos Vingadores? Ah, o que você acha? Se nesse mundo, Tony Stark é um rato, eu acho incrível! Calma! Olha, eu não posso te falar o que fazer, mas na minha família, temos um ditado. Com grandes porcalhadas, vem grandes responsabilidades. Isso aí, foi um pum? O presuntão voltou, galera! Olha a patada! É isso aí! Valeu, macaco-aranha! Conta comigo, presuntinho! Te vejo por aí, nas fazendas da vida! Até mais, corpos falantes! A gente acabou de ver o macaco-aranha voando? Bom, agora eu já vi de tudo! Tá bom, Duente Verde. Vamos ver pra onde vai me levar agora.